Não tomei essa decisão atendendo a nenhum apelo do líder do governo, atendendo a nenhum apelo de nenhum setor da economia, nem da área econômica, nem do próprio governo. Fiz porque entendi que aquelas matérias não eram pertinentes a um texto que, do meu entendimento, estava desfigurado. Existe uma resolução que regulamenta as MPs e essa resolução dá poderes ao presidente do Congresso Nacional de, em não encontrando pertinência de determinados trechos ou de determinadas emendas que foram incorporadas, tendo o poder, o presidente do Congresso, de retirá-las. Foi o que fiz.